Então pelo Fábio, que é engenheiro agrônomo com especialização em proteção de plantas e atualmente é gerente técnico de inseticidas para a América Latina na FMC. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema tão importante. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Falo agora então com o José João Gomes, que é gerente de planejamento técnico Produção de Sementes e Pesquisa da Agropecuária Amage, que faz parte do Grupo Amage. Seja bem-vindo também. Obrigada por nos atender. Boa tarde. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês e espero contribuir e fazer uma boa discussão e ter um conhecimento para nós. Obrigada. E é com muita honra que anuncio agora então a presença da nossa terceira convidada, que é a Jurema Rates, que é engenheira agrônoma, professora, doutora e pesquisadora na Agro Rates e também na Universidade Rio Verde. Seja bem-vinda, Jurema. Obrigada pela participação. Olá. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade. É realmente muito interessante esse tema e esse desafio. E também tentamos ver se a gente possa contribuir com esse bate-papo para o manejo dessa praia que só tem cada vez, cada dia mais, causando mais preocupação para nós. E por isso merece toda essa atenção que a FMC está dedicando nesta semana. Bom, vamos começar então. Antes da gente falar do problema em si, é importante a gente contextualizar o avanço da soja nas últimas décadas. A gente vem acompanhando como o Brasil se tornou esse maior produtor e também maior exportador do grão. E para isso, muita tecnologia por trás, envolvendo desde biotecnologia até o maquinário. Tudo isso foram ferramentas que contribuíram para essa expansão. E entre elas está a biotecnologia BT, que é um grão modificado, que possui uma bactéria que traz aí um inseticida que combate as principais pragas, inclusive lagartas da soja. Porém, a lagarta, o complexo da Spodóptero, acaba sendo mais resistente a essa tecnologia. Então, é a partir daí que a gente começa a nossa conversa de hoje. E eu começo falando já com o José João Pedão, que é engenheiro agrônomo e está lá no campo. Vou chamar a partir de agora o Dizé, né? A gente conversou mais cedo, ele já me autorizou a chamar de Zé. Então, eu começo com você, você que está no dia a dia, está no campo, agora falando, inclusive, aí na região do Parecís, em Mato Grosso. Queria começar entendendo o que você tem observado nesse cenário. A gente acompanha o avanço nas últimas safras, mas o que você tem percebido aí a campo? O que a gente tem visto, com o advento da soja modificada, com a tecnologia BT, nós começamos a ter seleção natural de lagartas. E a primeira que foi selecionada foi a lagarta do gênero escodóptero, principalmente a escodóptero de perda, ou lagarta do cartucho, como é muito conhecido. E com isso daí, o produtor, ele não tem dado atenção devida. Hoje, o produtor, ele trata a produção em cada cultura, ele não reconhece todo o sistema de produção, onde ele trabalha sempre com duas culturas, na região aqui, como boa parte do estado, que o clima favorece isso, sempre trabalhar com a cultura principal e uma secundária, ou a primeira safra, ou a segunda safra, ou safra e safrinha, são vários nomes que se colocam. E aí, essa escodóptera, essa lagarta, ela ganhou força e foi aumentando. E a soja, que era resistente nisso, perdeu a existência, e agora, inclusive, o algodão. O algodão também, que tem essa tecnologia, devido à transgenia, também está perdendo já a resistência a essa lagarta. Então, a gente vê que é um risco que ele coloca as tecnologias, o milho que perdeu a primeira, depois vem a soja, agora o algodão que está perdendo também. Por quê? Porque, assim, o produtor, ele fica confortável quando ele pega uma cultura e tem a resistência às lagartas, que nem começou no milho, depois veio a soja, agora o algodão. E ele fica acomodado e não se preocupa, ele acredita assim, não, eu estou com a cultura, com a resistência, e eu vou, não vou fazer o controle da lagarta. Às vezes, aparece lá uma lagarta, cada meia lagarta, cada batida de pano, que, por exemplo, ele faz lá dez batidas de pano no talhão e encontra duas lagartas, por exemplo. Então, ele vai ter lá 0,3 lagartas por metro, que é uma conta matemática que nós fazemos. E aí ele, não, eu não vou aplicar. Aquela lagarta em si, ela não vai causar dano econômico na cultura dele. Só que, o que ela fez? Ela foi aumentando, foi aumentando, e hoje, sim. Hoje, ela começou a causar dano. Então, hoje mesmo a gente cuidando, né, considerando aí uma lagarta, cada batida de pano, e sempre lagarta pequena, né, que a gente chama de primeiro índice, né, quando ela reclode do ovo e está bem pequena, a gente inicia o controle. Mas, mesmo assim, ela já está sobrando. Por quê? Porque hoje a gente tem pouco ativo químico e controla essa lagarta. Então, assim, a gente fica muito preocupado, né, porque está vindo agora o advento com duas biotecnologias no algodão, está vindo o advento com duas biotecnologias, né, que são dois BTs na mesma cultura, com resistência. O milho hoje já tem três adventos tecnológicos. Então, a gente sabe, mas da forma que o produtor conduz as lavouras, sem o refúgio, que era algo extremamente importante para manter a tecnologia, e que muitos produtores hoje não faz, só para explicar para quem está ouvindo o que é o refúgio, né. Eu tenho lá um talhão de 200 hectares, por exemplo, de uma soja que tem resistência à lagarta, eu deixaria 40 hectares desse talhão, ou seja, 20% da área, uma cultura que não tenha resistência, porque ali você cruza a lagarta e você permite que não aumente a população daquela lagarta resistente. E o produtor não faz isso. O milho já não faz, está muito pouco. Na soja faz pouco, no algodão faz pouco também. Isso aí também é outro fator que permitiu o avanço, o avanço da lagarta. Então, nos preocupa, e é uma lagarta hoje que não é problema no Brasil, onde a gente participa de eventos que envolvem produtores, né, colegas, pesquisadores de outros países, é um problema global. Então, no dia inteiro, nós temos problema com a lagarta e escodota. E hoje, os ativos para controle são poucos, né. Tem ativo de duas, três, quatro empresas, mas com eficiência para a gente ficar muito tranquilo, não. A gente tem que ter algo a mais, né, tem que, o produtor precisa estar mais atento com o manejo, respeito do refúgio, para poder preservar essas tecnologias que vêm, porque elas vêm para a gente reduzir o uso de insumo, né, e facilitar, sim, a vida do produtor, melhorar a receita, ter um alimento mais saudável, né, um alimento com menos uso defensivo agrícola, quando você trabalha com agricultura genética modificada, você reduz o uso defensivo agrícola. Então, você vai ter um alimento com menos defensivo agrícola, mas para isso, a gente tem que estar atento para preservar essas tecnologias, né, e precisar de uma consciência um pouco maior do produtor a respeito disso aí. Então, assim, a gente vê que hoje ela está instalada, ela está na soja, ela está no nível, ela está no vidão e outras culturas, né, e daram parecinhas e está em todo o estado. Então, a gente precisa estar atento para que ela não avance mais do que ela já chegou. Tá certo, José. Trouxe aí para a gente, já ampliando o tema, né, falando um pouquinho de como é importante pensar nas culturas como um todo, não só da soja, que a gente está tratando aqui, também algumas coisas até na questão de contagem e de manete. A gente vai avançar, vamos trazer depois um pouco mais aprofundado esses temas e agora pensando, então, para a gente entender o cenário do crescimento da espodóptera e como que ela atua, eu já chamo para essa conversa a Jurema, que quero pedir já a sua experiência como pesquisadora e também doutora, para a gente entender como que a lagarta atua, né, falando da espodóptera, como que ela atua no sistema, como que a gente pode explicar isso de uma maneira mais resumida. Então, acompanhando aí o raciocínio dos problemas que o Zé está passando lá nesse grupo, a nossa importância, então, de dizer um pouco mais sobre a vida dessa lagarta seria essa mudança, esse novo modelo que nós estamos trabalhando atualmente, com maior utilização da área, com mais plantios, plantios sapo e safrinha, muita cultura irrigada. Então, nós mudamos o sistema, nós permitimos, então, que essa lagarta tenha mais oportunidade de alimentação. Então, essa lagarta passou, ela saiu daquele ambiente que era o preferencial dela, por isso ela tem esse nome de lagarta do cartucho, ela passou, então, a pertencer o cenário, ela passou a aprender a se alimentar de milheto, de soja, de algodão, de feijão, de várias culturas irrigadas. E também ela permanece mais no sistema, com isso, o produtor, ele, às vezes, confiando muito nessa biotecnologia, que o Zé acabou de falar, né, que é, então, essa biotecnologia, essa lagarta, que talvez ela já esteja, é uma lagarta que veio dessa resistência, e ela permanece no sistema, e eu não faço monitoramento, eu não faço um controle, eu observo a presença dela ali, isso vai me permitindo que, cada ano, eu tenho maior população da lagarta, cada vez ela vai se adaptando a novas culturas, em hospedeiras preferenciais ou não, tipo, por exemplo, nós chamamos hospedeiras alternativas, como as plantas daninhas, as plantas tigueras, fundamental. As plantas tigueras têm ajudado muito o aumento da população dessa lagarta no sistema. E o produtor tem que pensar o seguinte, essa praga só tem tendência a aumentar, aumentar de população e aumentar de importância. A velocidade de controle que nós temos para essa lagarta não vai ser com a rapidez, como ela vai se adaptando ao sistema. Então, nós temos que conscientizar que essa lagarta hoje, ela não é da soja, ela não é do cartucho do milho, e existe várias espécies de espodópteras que vai ali juntando umas com as outras, mostrando para nós a maior dificuldade, então, que nós temos de controle. Então, a planta tigueras realmente, ela tem permitido esse aumento dessa população dessa lagarta e também as culturas de coberturas necessárias, principalmente no cerrado, para fazer a massa, a massa para fazer o plantio direto. Então, nós temos que conscientizar que esse ambiente é um ambiente que é um criatório de lagarta e nós temos que passar a tratar esse ambiente também com uma cultura, para que a gente tenha mais sucesso no futuro. Então, nós vamos falar aqui hoje um conjunto de estratégias, estratégias, mas só falando um pouquinho da vida dessa lagarta, essas mariposas, elas não param nessas primeiras chuvas. Elas estão empulpadas aí no solo, nessas primeiras chuvas elas começam a eclodir e ali ela vem das plantas daninhas, ela vem da planta tigueras, ela vem das culturas de cobertura, ela pega uma soja recém-emergida e ela não tem preferência para atacar a cultura por idade. Ela pode atacar na fase inicial, aí eu vou precisar, por exemplo, de uma maneira de descecação, tratamento de semente, ela pode atacar bem na fase inicial, fazendo um dano grande ali na redução de estande, ela pode atacar na fase de desenvolvimento normal da cultura e vai assim até no final de várias culturas, não estou falando especificamente da soja. Mas, então, assim, a preocupação nossa é grande e a tendência é aumentar cada dia mais a nossa preocupação, porque juntos nós vamos conseguir entender um pouquinho mais a lagarta e esse bate-papo hoje vai nos ajudar. Tá certo, Jurema, já trouxe para a gente aí bastante coisa, o tema é amplo e complexo e a gente vai abordar o máximo possível aqui com os nossos especialistas. Eu queria agora, então, chamar para a conversa o Fábio, que está na outra ponta dessa cadeia que a gente está falando, que seria a indústria que disponibiliza com muita pesquisa e tecnologia também produtos para combater. E a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas eu queria, Fábio, entender com você, a gente tem percebido, a gente está falando do aumento nas últimas safras, mas a gente percebe também quando se avalia estado por estado, entre as regiões produtoras, uma diferença. Então, eu queria entender vocês aí que também estão na pesquisa sobre o tema, o que vocês observam nessa diferença de uma região para outra? E também em cima do que os nossos entrevistados já trouxeram, a diferença, inclusive, das culturas plantadas em cada região. Muito boa. Pegando esse gancho que os dois nos deixou aí, ficou muito legal, porque, assim, quando nós olhamos a Spodóptora, nós temos que olhar ela realmente como... Eu falo muito, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? E a Spodóptora faz parte do contexto do Brasil. Então, quando nós olhamos a Spodóptora no sul, nós olhamos ela também com um pouquinho mais a cultura do milho, talvez menos, talvez um pouquinho nas outras culturas. Mas quando nós vamos subindo, pegando o Paraná e vamos entrando no Mato Grosso, São Paulo e chegando no Cerrado, aí nós olhamos a Spodóptora um pouquinho mais falando de manejo e sistema, como a Jurema falou. E é importante isso tudo que os preletores falaram, porque é o seguinte, é uma praga. A Jurema chamou a atenção, ela tem uma rapidez de reprodução muito grande. Cada fêmea pode colocar mil ovos, imagina isso. Ou seja, cada fêmea colocando mil ovos. Eu tenho 10 fêmeas no ambiente, eu tenho 10 mil possibilidades de larvas ali. Sabemos que tem o parasitismo, sabendo que tem a parte de fecundação, sabe? Mas olha a importância de nós olharmos a cultura e entendermos a biologia desse indivíduo. Nós sabemos que ela tem uma variabilidade genética fantástica, por isso que ela se adapta nesses ambientes. Sabemos que ela é uma praga, nós chamamos de polífagas, polífaga que ela se alimenta de diferentes cultivos. É questão de adaptação. É questão de eu oferecer às espécies do gene espodotra, o ambiente para que ela possa se reproduzir e se ela possa permanecer naquele ambiente. Então, é nesse contexto todo que nós desenvolvemos nossos produtos. Ou seja, pensando nos diferentes Brasis dentro do Brasil e dentro dos contextos também, nós pensamos no manejo. É por isso que nós desenvolvemos modalidades de aplicação, momentos de aplicação. Então, nós temos que olhar o panorama como um todo para podermos desenvolver. É uma praga, eu brinco muito dentro da companhia, que é uma praga que eu tenho medo. Por todas as características que os predetores falaram antes. É uma praga que ela está presente no sistema como um todo. A temperatura básica, a gente fala assim, para ela poder falar agora eu vou diminuir um pouquinho o meu ciclo biológico, são 10 graus. Quais a região do Brasil que nós temos temperaturas abaixo de 10 graus num bom período do tempo? Então, ou seja, no Brasil inteiro, se eu der condições para essa época, por isso que a Jurema, eu creio que ela comentou pouco de tiguera, né? Se eu der alimento para ela, ela vai se alimentar. Ela estará presente. E aí, nós vamos pensar como um manejo mesmo. E aí, os produtos vão fazer parte dessa historinha toda que eles estão comentando. É uma praga que, ela é importante. Nós temos que, eu vou falar o termo aqui, temê-la, mas não sei se é por aí. Mas nós temos que olhá-la com olhos bem diferentes do que nós simplesmente uma lagarta qualquer que nós temos no sistema. Tá certo. Já já vamos falar, então, de manejo e de como controlar, né? Qual que é o manejo ideal para tentar ter um controle mais eficiente. Eu quero continuar ainda um pouco nesse tema, antes da gente ir para um outro bloco. E vou chamar agora o José para entender o seguinte. A gente sabe que dentro do complexo da espodóptra tem algumas lagartas. E a lagarta conhecida como a lagarta do cartucho é uma das mais severas e que mais dá dor de cabeça para o produtor. Queria entender se isso continua, se esse tipo de lagarta também está avançando mais que as outras. O que você tem observado? Continua, tá? Eu até falei um pouco antes, né? Dentro das fazendas que a gente, a empresa tem, que a gente acompanha, a gente dá uma importância grande para ela. Como a Jurema comentou e o Fábio, né? A gente tem sistemas de produção e não tem mais uma cultura isolada, né? Nós temos hoje uma cultura da soja, o colo e a soja entra com algodão, o colo e a soja entra com milho. Então, assim, o tempo todo nós estamos monitorando a espodóptra. Porque se a gente não monitorar e não fizer o controle, o estrago ele é grande principalmente na cultura subsistente. Por exemplo, eu estou fazendo soja, uma soja intacta. Eu tenho que ficar de olho na espodóptra. Então, se eu vejo, apareceu lá, meia lagarta por metro, nos levantamentos que a gente faz, porque toda a nossa área é monitorada, o sistema, a gente tem sistema informatizado, então é tudo online. Então, o técnico que ele faz a lavoura, ele tem a rastreadibilidade do talhão. Então, assim, ele faz o levantamento e a gente fica, e os pontos, inclusive, são georeferenciados. A gente sabe aonde que ela está localizada naquele talhão. E a gente sempre entra com o controle, porque se não controlar, ela vai aumentar e vai dar dano, principalmente na segunda cultura. Então, como a Juliana comentou, por exemplo, eu faço uma cultura de algodão. Eu colho o algodão. Então, o algodão, ele fica plantas, depois que eu colho, o caroço, ele fica no chão, germina, e a lagarta fica ali. A planta, depois que eu roço, mesmo matando ela com o imicida, ela brota e a lagarta está ali. Então, se eu vou fazer uma destruição de sobeira do algodão, eu carrego um inseticida, pensando na espalda, porque ela está ali. Eu não posso deixar a lagarta virar uma mariposa, porque se ela virar mariposa, aumenta a população, e aí eu vou ter dano na cultura subsequente, que é a soja. Então, assim, e nas áreas de milho é a mesma coisa. Se eu faço a soja, eu tenho que cuidar, porque senão, mesmo com as biotecnologias, eu vou ter dano no milho. E o milho é mais severo ainda, porque o milho, se ela estragar, se tiver no cartucho e voer ali, e dá um dano mais severo, perdeu a planta, não tem colheta naquela planta, perde a espiga. Uma planta de soja, uma planta de algodão, ela derruba algumas vagens, mas ainda a planta é na cultura um pouco. O milho é mais severo, e o milho são quatro plantas no metro. Então, se eu perco uma planta, eu perco 25% da produtividade. Ela é bem, tem que ser muito criterioso. Então, assim, nós continuamos muito atentos. A gente faz refúgio, todas as áreas da companhia, onde tem soja, por exemplo, com biotecnologia, a gente tem um refúgio, onde tem um milho, a gente tem um refúgio, onde tem algodão, a gente tem um refúgio. Por quê? Porque nós temos esse cuidado de ajudar a preservar as biotecnologias, porque elas ajudam o produtor. Mas nós estamos sempre atentos, porque se não cuidar, o estrago é grande. E isso aí é regra dentro de casa. Nós não vamos economizar pensando, ah, o dano vai ser pequeno, não. Eu não quero ter dano. Qualquer que seja o dano, ele vai ser financeiro, vai doer o bolso do acionista da companhia. Então, a gente fica muito atento dentro da companhia. Isso aí a gente leva, tem que dar treinamento. As empresas, como a FMC, ela proporciona muito treinamento para nós, traz pesquisador, recebe esse treinamento, a pessoa se prepara para poder fazer, usar de forma correta os defensivos, usar de forma correta a tecnologia de aplicação. No mês passado mesmo, nós tivemos treinamento na área de aplicação aérea, para reforçar o controle e ajudar nesse manejo dessas pragas, e principalmente da espodópora, que é uma praga que a gente tem, que nem a Jurembra e o Fábio falou, tem que estar de olho. Ela vai estar sempre no sistema, ela não vai sair do sistema. E se a gente não cuidar, ela vai causar dano severso. E tem que estar de olho o ano todo, né? A gente está falando aí de ficar atento com as culturas. Muita gente faz duas, três, às vezes até mais do que isso, safras, né? Entre um período e outro, e faz essa rotação. Então, a atenção é o ano todo. Antes da gente continuar, eu quero pedir aqui, vou contar com a ajuda da nossa audiência, que sempre participa aqui nas nossas lives. Então, quem tiver alguma pergunta sobre esse tema, quiser alguma dica de manejo, ou mesmo algum problema pontual que esteja acontecendo aí na sua lavoura, pode falar com a gente através do YouTube, também do Facebook do Canal Rural. Pode mandar, inclusive, perguntas direcionadas para um dos nossos entrevistados, ou também de forma mais ampla, e a gente vai direcionar por aqui. Então, vou contar mais uma vez com a audiência de vocês que nos acompanham aqui pela TV e também pelas redes sociais aí do Canal Rural. Bom, a gente já entrou um pouco no tema, então, de quais os danos causados pelo complexo da espodóptera. O José João falou, inclusive, que dependendo, claro, é uma série de fatores, mas, dependendo, pode trazer perdas aí de 25% na produtividade. E também isso vai, se a gente contar as outras culturas, claro que isso colocando na ponta do lápis é um prejuízo muito grande. Então, eu queria abordar mais ou agora um pouco o que a gente pode trazer em relação a esses danos. E aí eu quero falar com o Fábio como que você observa isso dentro de pesquisas por trás aí da FMC Agrícola e também acompanhando todo esse cenário. Como a gente fala em prejuízos pela espodóptera, como que a gente pode pontuar isso para o produtor? Olha que legal. Então, como temos comentado aqui, ela está presente durante todo o tempo, né? Imagina, eu estou fazendo a dessecação e a lagarta está presente. Eu vou ter um alarme, eu vou ter diferentes estágios dessa lagarta naquele ambiente. A cultura já está saindo, muitas vezes, e eu já vou ter a praga presente naquele ambiente. Eu vou ter que fazer alguma estratégia de manejo para aquele ambiente. Ou seja, ou na dessecação, ou no tratamento de sementes. E a praga estando presente ali, os ciclos vão continuar. os ciclos vão continuar. E aí ela vai passar para a parte vegetativa da cultura. E aí as lágrimas estarão presentes. Aí vem a fase reprodutiva. Aí vem o florescimento, vem a formação de vargens, vem o enchimento de grão e vem o final. Olha, ela pode estar presente em todo momento. Desde a implantação, o Zé Guão falou que ela plantou praticamente toda a área da primeira safra, né, Zé? Agora, está terminando o finalzão agora. Imagina, o Zé tem que estar de olho desde o início. Ele tem que estar de olho... A cultura subsequente que ele tinha, ele tinha que estar de olho nela, monitorando aquilo ali, para saber que tipo de atividade, que tipo de ação que ele... Por quê? Ela pode destruir, porque ela pode, em função, ela tem um amplo de rosca. Ela pode destruir aquela quantidade de plantas que eu tiver ali, se eu não tiver um bom tratamento. Ou na dessecação, ou um bom tratamento de sementes. Ela pode, ou hoje, tem aumentado muito o uso também de aplicação no suco de plantio. Então, sim, nós temos opções para poder ajudar esse manejo para a manutenção do stand inicial. Depois, nós temos a parte vegetativa. A fase vegetativa, ela é importante nós olharmos ela, porque começa ali poucas populações, poucos indivíduos, uma baixa população, mas lembra, ela coloca... Cada fêmea pode depositar mil indivíduos. E aí vem a própria segunda geração e vem a terceira geração. E, normalmente, a hora que nós olhamos isso, o ciclo de vida dela, a segunda geração vai dar no florescimento, viu, Jurema? Viu, Zé? E aí que vem o perigo. Porque onde nós temos uma menor expressão da proteína, muitas vezes? Não é que não tem expressão, tem uma menor expressão. E se alguns indivíduos sombram, vão comer o quê? A sua flor. Comer uma flor, Zé, o que vai acontecer? Menos uma vagem, não é isso? E aí... Vagem é um saco de soja. Então, tá vendo? Uma vagem é um saco de soja. Olha a importância de nós monitorarmos, acompanharmos e fazermos o manejo no momento certo. Se eu faço, eu começo um bom manejo lá, a tendência é eu ter uma menor população nesse momento. Agora, se ela... Se eu não faço isso, quer dizer que eu vou ficar de olho, viu, Zé? Recomendo ficar de olho na parte do florescimento. Porque a hora que está florescendo ali, o que vai acontecer? Se comer uma flor, é menos uma vagem. E aí, se você continuou ali, e ela vai continuar, porque hoje a grande maioria das variedades são de crescimento indeterminado, eu tenho um período de florescimento entre 15 e 20 dias, mais ou menos isso, Zé? Isso aí. Ou seja, ela vai ter chance de comer várias florzinhas ali nesse período. Ou no enchimento de grãos ou na formação das vagens. Porque ela é uma plaga polífera, como nós falamos. Ela pode, então, se alimentar da flor, como ela se alimenta da folha, e pode se alimentar da vagem e nobre no momento. Alimentou da vagem? É menos um grão também na vagem, Zé. Aí vai perder mão um pouquinho. Olha a importância, então, de nós olharmos o complexo como um todo. Vermos não só a cultura da sorda, depois da cultura subsequente, que seja o budão ou seja o milho, e a cultura anterior. Porque vai causar dano. Essa é a importância de entendermos a biologia do indivíduo e onde eles estão, onde eles se juntam, a planta e o indivíduo, a espécie, e o que nós vamos fazer para fazer o manejo ali. causa dano? Causa. Infelizmente, é duro. A realidade é essa. Ela pode se alimentar da flor, pode se alimentar da vagem, e aí o prejuízo vai ser para os acionistas, né, Zé? É isso aí. E para nós também, porque se produz menos, nossa remuneração cai. É para a cadeia como um todo, né? É uma cadeia como um todo. O Jurema, o Fábio trouxe aí, explicando para a gente todas as fases que a lagarta acaba atacando e a gente sabe que é durante todo o ciclo, mas eu queria te perguntar nesse sentido, ela gosta mais da vagem do que da folha, embora ela ataque todo o ciclo? Como é que é isso? Então, essa lagarta, ela é bem específica, ela tem um comportamento bem diferenciado em cada momento, em cada fase da cultura. Se eu for. vamos falar da cultura da soja. O principal momento para mim na cultura da soja seria este agora. Então, talvez ela passou desapercebida no momento da semeadura da soja. Essa lagarta tem sido muito confundida com uma lagarta que tem o hábito de cortar a plântula bem na fase inicial. Eles falam assim, ah, ela tem, essa lagarta foi a lagarta rosca, mas na verdade, 90% das lagartas quando a gente vai nesse ambiente, são esses complexos podópolis e principalmente a lagarta, essa espadópolis de perda. Então, essa é a principal fase, porque se ela corta a plântula, acabou aquela planta, não vai ter folha, não vai ter vagem, não vai ter grana, não vai ter semente, não vai ter nada. Ou então, a nossa preocupação nessa fase inicial é muito grande. Nós temos várias tomadas de decisões, como aí o Zé falou, o Fabinho falou, que são esse conjunto, como eu estava comentando, esse conjunto, de tomar decisão para a gente poder diminuir a população dessa praga no sistema. Nem todo o Brasil, como dentro desses Brasis, como o Fabio falou, tem a sorte, igual o Zé, que está com tudo plantado. É verdade. A gente não está chovendo muito, está chovendo só para poder a pulpa virar mariposa, o pessoal da Bahia, do Piauí, do Maranhão, vai plantar mais tarde, o privilégio do Mato Grosso, aí não é para todos, não é para todos, não. Tocantinho. Cuidado, essa lagarta está no milheto, está na planta daninha, está na palhada, e ela come palha, sim. A jurema não tem nada lá. Está tudo seco, seco, mas úmido. Então, ela come palhada de milho, ela come palhada de milheto, ela come esse alimento de milheto já amarelecido ali com o dessecante. Então, essa lagarta está, meu maior momento, minha maior preocupação dela de dano é essa fase inicial. E também por quê? Porque se ela ali completou o ciclo, aí já é mariposa. Aí ela já vai para a flor, aí ela já vai para as vagens, vai para o grão. Então, assim, ela causa menos danos, ela não tem tanta preferência por desfolia, como ela acontece dentro do cartucho do milho. Na soja, ela não é uma desfoliadora, no algodão, ela não é uma desfoliadora potencial. Lógico que ela desfolia, mas não é um potencial assim, não é o ambiente, essa lagarta adora folha, não é bem assim. E depois, claro, ela descobriu que a flor tem menos proteína, então ela se alimenta bem de flor. A soja tem um abortamento natural altíssimo. E aí, ela está comendo, a gente nem percebe. Então, a nossa posicionamento é só olhar com olhar mais assim de águia. Vamos procurar essa lagarta porque ela está no sistema e ela é complicada para eu não ter esses prejuízos todos que eu vou ter. Ela permanecer no sistema, então ela vai reduzir estante, que eu acho que é o mais importante. Aí fala, ah, mas eu estou com um bom tratamento de sementes, meu tratamento de sementes é top. Mas a lagarta está lá no quinto instar, cinco centímetros, ela vai intoxicar, mas ela tem que comer três, quatro plantinhas para morrer. Então, por isso que essa turma que não plantou ainda, fica atenta, essa lagarta, essa mariposa, já colocou ovo nessas plantas daninhas, nessas tiguera, nessa palhada, e aí esse tratamento de sementes sozinho não vai, é carga demais para ele. Então, o tratamento de sementes é uma ferramenta fundamental associada a esses outros conjuntos de estratégia, de manejo, de um químico, ali nesse momento, para a gente tentar reduzir a população dessa lagarta. Então, a preferência dela é de acordo com o alimento que ela tem naquele momento, mas é que ela está com mais fome, que ela está mais estressada, que ela precisa comer mesmo, para começar a colonizar, é agora, é na semeadura. e esse é o principal dano. Aí, de uma vez ali, ela cortou e ficou no sistema, aí nós vamos ficar brigando, vamos ficar correndo atrás dela. Então, porque ela vai mudando de danos, vai mudando de local, de cultura, e, como nós já comentamos antes, então, ela realmente vai se adaptar bastante. Olha, é uma lagarta que a gente for olhar e pensar no ano passado, a gente não tinha tanta preocupação, tanto é que ela chamava lagarto cartucho, ela era do milho. E por que que, às vezes, o produtor tem dificuldade de conhecê-la? Porque se ela tiver dentro do cartucho do milho, ninguém erra. É lagarto cartucho. Mas se ela está na palhada, suja, ah, será que é a lagarta roça? Ela está lá na soja, será que ele coverpa? Quer dizer, é uma lagarta que a gente tem que ficar bem, desde pequenininha ou maior, porque ela saiu daquele ambiente que a gente tinha facilidade de identificar. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito com essa parte aí para saber, pelo hábito dela, a gente já consegue entender um pouquinho. A maior parte das lagartas que estão na fase de iniciar cortando em plântulas, reduzindo o instante, é a lagarta do cartucho, sim, é esse podópolis de perna. Temos outras espécies, claro. Temos até a agrotas aí que é a lagarta rosca mesmo. mas 90% em função da sobra que está acontecendo tem sido a lagarta do cartucho. Então, eu acho assim, a preferência dela é o que tiver no momento para se alimentar. Então, ela está em pleno florecimento, não tem vagem. O que ela vai comer? Folha. Flor, flor e flor. Aí já pareceu ter vagem e grãos e a folha secou. A por onde ela vai comer? Vagem e grão. Então, ela é oportunista. Essa é oportunista mesmo. e nós temos que ficar esperto com ela porque ela está mais esperta que a gente. Então, nós temos que juntar força como está sendo aqui hoje, juntar forças aí e para a gente pelo menos conviver com ela porque eliminar um inseto é muito complicado. Então, pelo menos conviver com ela até que... E outra coisa muito importante que o Zé falou no início, hoje nós não temos mais área de refúgio. A área de refúgio hoje ficou só na teoria, infelizmente. Porque esses preços dessas comodas aí ninguém está querendo fazer área de refúgio. E nós sabemos da importância que tem para poder não quebrar a biotecnologia, para poder se manter ainda dentro do sistema e ajudar o produtor. Aí realmente vai fazer falta a quantidade de ceticida apta para poder fazer o controle. Então, mas assim, o dano dela, eu acho que ela... O dano é o que tiver para ela no momento. Então, o Zé não saiu nada. Ela é bastante fome, né, Jurema? Isso. Tem que tomar cuidado. E eu queria agora então falar com o José, puxando esse gancho que a Jurema trouxe, falou desse alerta, inclusive que quando é com o milho talvez fique um pouco mais fácil identificar, até visualmente falando, para a soja fica às vezes um pouco mais confuso. E aí, José, eu queria contar então com a sua experiência. Você costuma indicar qual que é o passo a passo, o que o produtor deve ficar de olho para entender em que fase está, o tamanho do prejuízo. Você falou da contagem, mas o que é orientado aí para poder fazer esse monitoramento? Ele está ouvindo a gente? Você pode abrir o... Eu estava comigo para fazer desligado. Ah, ok. Eu abri. O primeiro passo é levar conhecimento para os nossos técnicos que estão a campo. Se é um produtor pequeno e ele que cuida da lavoura, ele precisa buscar conhecimento. Ele tem que saber identificar as espécies de lagartas. Ele tem que chegar a pegar a lagarta na mão e saber, ó, isso aqui é um milicoverbo, isso aqui é uma lagarta na maçã, isso aqui é uma faça medideira. Ele precisa saber. Então, assim, o primeiro passo tem que ter conhecimento. E hoje nós temos muita pesquisa a campo. nós temos o Braco, nós temos as fundações, nós temos pesquisadores que são levados pelas empresas para auxiliar, tem as universidades. Então, assim, o primeiro passo tem que ter conhecimento. O segundo passo tem que sujar a botina. Agrônomo, técnico agrícola, produtor, que ora a lavoura de dentro do carro, ficou no passado. Esse daí, se ele continuar assim, ele vai quebrar. Antigamente, se eu lavar a lavoura do carro, tem lagarta, vai lá e aplica do sulfão lá e controlava. Hoje não. Hoje ele tem que descer, ele tem que estar no lavouro, ele tem que cruzar o talhão ou de moto quando a planta está nova ou a pé, né? Ele tem que fazer todo o trajeto lá, fazer pontos, olhar, verificar em que região que está mais afetada essa lagarta, que lagarta que está, qual que é o tamanho dela, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. Porque se ela é pequena, está no primeiro índice, você vai usar um inseticida tal. Se ela estiver no segundo, você tem que mudar, tem que aumentar a dose, tem que usar um produto mais agressivo. Se ela já estiver grande, aí, como eu falo, a vaca já foi para o brejo. Ela não tem mais o que fazer, você vai matar ela, mas ela já causou dano. Você vai só evitar que ela impupe e vire uma mariposa. Mas aí é difícil de matar também. Então, são esses passos que a gente tem que ter. Então, assim, e eu sempre falo, sempre cobro do nosso time, dos meninos que estão atando. Gente, tem que andar, tem que cruzar a lavoura, tem que identificar time de aplicação. Por exemplo, nossas fazendas são muito grandes. Então, assim, você faz o levantamento hoje e, às vezes, a aplicação, ela vai entrar em três dias só. Então, assim, ele tem que saber desse espaço que tem. Por exemplo, se ele entrou hoje e precisa de controlar hoje, ele tem que avisar para fazer, de repente, ah, não dá para fazer terrestre, tem que botar avião, tem que fazer rápido. Tem que ter um produto que mata rápido, senão ela vai derrubar. Que nem a Jurema estava falando e eu falo. A gente tem um dano? Tem inicial. Agora, se a gente fizer o manejo das plantas tigueras, que estão ali, depois colher a soja ou depois colher o algodão, eu controlei a cara da lagarta. Se eu faço um tratamento de semente bem feito, a perda por ela ali como a lagarta que corta a planta com o hábito de rosca, ela vai ser baixa. Mas eu tenho que fazer isso aí. E como é que eu faço isso? Sujando a rotina? Eu vou ser o algodão e tenho que entrar agora com o 24D para matar a soqueira. Ah, eu não vou só entrar com o 24D. Primeiro, eu entro, faço o avistamento. Tem praga? Tem. Ah, eu vi uma ou outra. Cara, você viu um pouco que vai fazer o controle dela. Não pode esperar. Põe a inseticida junto, controla aquela lagarta que está lá. Ah, tem a segunda bateria que eu venho com a segunda aplicação porque tem regrota. Tem lagarta? Tem. Não tem. Às vezes a gente coloca duas aplicações. Na hora que faz o pré-energente na soja, às vezes entra de novo o que está acontecendo na lagarta de novo. Então, assim, e às vezes o cara fala assim, ah, eu não vou fazer porque eu vi pouca. Cara, é uma economia boa porque você tem lá, hoje a gente tem cultura de soja aqui que você trabalha com sete, oito plantas de soja. Então, se você não controlou a sala da lagarta ali no início ou fez o PS, cara, você perdeu duas plantas, é muito que perde. Quando você fala de algodão, é pior ainda. O algodão é seis plantas, né, num espaçamento de 90 centímetros. Fica muito pior. Então, ele tem que estar atento. Então, esses levantamentos, o treinamento, os levantamentos, a gente saber identificar qual que é a lagarta, o tamanho que ela está para ver o produto que se usa ou a dose daquele produto, da tecnologia de aplicação que ele faz, é fundamental para um bom controle, né, porque os danos são muito grandes. A gente estava falando agora do milho, né, que o ponteiro do milho perde. A soja, a planta está desenvolvendo, que nem a Juliana falou, ela come qualquer coisa, mas ela tem preferência a estrutura reprodutiva. No início, ela corta a planta, mas depois que a planta cresce, ela derruba a flor, derruba a vagem, derruba a maçã, ela fura a maçã. Então, assim, uma lavoura com um pegamento bom de vagem, 70, 80 vagens, cada vagem é um saco. Então, o produto é muito grande. Então, cada vagem é mais de 1% de perda de produtividade. Quando você vai para o algodão, é a mesma coisa. O algodão, ele está lá, 100 maçãs por metro. Então, cada maçã que ela derruba, é 3, 3 alubos e meio, 4 alubos e meio de algodão que a planta perde. Então, assim, cada maçã que perde, é 3% de produtividade que perde. Então, o prejuízo é muito grande. Isso daí, se você só consegue diminuir esse prejuízo, é sujando a botina. Tem que entrar na lavoura. Tem que entrar, tem que fazer o levantamento de praga, tem que ver onde a praga está. Hoje, nós temos o produto que controla bem. Tem, oi? Tá certo. Tem rodo. tem boas tecnologias. Então, assim, tem que ter esses cuidados. Preparar o time para que ele identifique e tome a medida correta. Tá certo. Gostei do termo que você usou aí. Tem que sujar a botina. Como diz na pecuária, né, é o olho do dono que engorda o gado. Na agropecuária não é diferente. E agora, você já está falando aí bastante, né, de controle e de como fazer esse manejo. Então, por isso que eu já puxei a conversa para cá para a gente ir para essa última etapa da nossa live, que é como fazer esse manejo. A gente falou, então, até agora, entendendo um pouco mais com a Jurema de como essa lagarta atua no sistema, pensando aí em diversas culturas. Também falamos com o José bastante sobre monitoramento. Entendemos também a atuação da lagarta por região que diferencia, né, dentro desse nosso Brasil muito grande. Inclusive, também do clima, né. A Jurema falou aí que o estresse hídrico é um fator relevante, é um fator que, além de tudo isso que nós estamos falando, o produtor também deve ficar de olho no clima, porque isso, com certeza, vai mudar a forma de atuação dela ali. Então, agora, já trazendo para essa última etapa para a gente falar de controle, uma das coisas citadas, até o José estava falando bastante agora da importância dos inseticidas, eu quero falar agora com o Fábio, né, pensando em nome aí da FMC Agrícola, a gente sabe que as empresas, as indústrias estão sempre avançando em pesquisa, em busca de novas tecnologias para atender as necessidades da lavoura e eu queria saber em relação a esse controle da Spodopter, né, o que que tem de novidade, o que que vocês trazem agora aí no portfólio da FMC? Eu vou comentar duas coisas aqui. A primeira é que o Zé falou na parte de monitoramento. A FMC está desenvolvendo um programa que é o ARC. Qual que é a ideia desse programa? É ajudar o Zé a fazer esse monitoramento. Por quê? A ideia dele é fazer uma predição. Olha que legal. Se eu faço uma predição, Zé, ó, daqui uma semana talvez vai ter lagarta lá. O que que vai fazer? Vai mandar a molecada desse sujar a botina. Ó, vai lá que, ó, tá falando que talvez vai ter bicho lá. Dá uma olhada lá. Então, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta para nesse sentido de tentar ajudar nessa predição para que o Zé realmente possa ir naquele ambiente e falar, ó, aquilo ali que eles estavam falando tem razão e, ó, tá na hora. Que aí dá tempo do Zé muitas vezes até se planejar para ter o produto. Então, olha que legal essa estratégia da ferramenta. Por outro lado, nós também temos o produto. Nós vamos falar, eu vou falar de um produto chamado Prêmio. E ele tem algumas características que ele é muito legal para essas culturas que o Zé falou. Primeiro que nós chamamos de residual. Ou seja, é o período que o produto continua ativo ali. Ou seja, apliquei aquele produto e a parte bonita dessa história é que, independente do momento em que você usá-lo, você vai ter um, você vai poder ter uma flexibilidade de uso desse manejo. A Jurema citou lá na parte inicial, né, na dessecação ou na aplicação foliar. Ele é um produto que apresenta o residual muito bom, mesmo na aplicação foliar, mesmo quando eu aplico ele no solo, tá? Por quê? Porque ele tem atividade translaminar, então atividade sistêmica, com tudo esses, com essas características do produto, ele pode estar ajudando o Zé lá no dia a dia dele, ou na dessecação, ou no suco de plantio, ou lá na aplicação foliar, tá? Então, o residual com essa atividade sistêmica, ele passa a ser muito importante, né? Ele tem o que dizer que eu, eu particularmente, gosto muito, que se chama de seletividade, manter os bonzinhos. A Jurema gosta muito de falar dos insetos bonzinhos, né? Que atacam os mauzinhos, que é o caso desse podópera, né? A seletividade do produto, ele é muito boa, principalmente para os inimigos naturais, tanto predadores, quanto os parasitoides, né? E a parte que eu mais prefiro dele, que a gente falou muito da vagem da flor, é a proteção. Porque se eu controlo muito bem com residual, vou proteger esses grãozinhos que o José aí, tanto trabalhando para produzir, sabe? Então, assim, o prêmio, ele vem muito nesse sentido, de ajudar o agricultor, sabe? Com residual, com proteção, sabe? Protegendo a sua cultura. Esses são os principais atributos dele. Então, monitora, aplica no momento certo, tem tudo para dar certo, tá bom? E como você falou, Tem o momento certo, né? Inclusive, no início, e também a dosagem, isso também o produtor tem que ficar atento, né? Correto. Correto. Então, essa é a parte, a importância da bula, a importância de lermos a bula, entendermos a bula. Cada produto, cada cultura, cada alvo, a importância de nós lermos a bula e entendermos a bula. E cada espécie tem a sua dose. Não é simplesmente eu vou aplicar uma dose que vai para tudo, não. Para cada momento e para cada espécie, muitas vezes eu tenho que aplicar aquela dose correta. É extremamente importante falar desse tema de bula, de dose. Uma coisa que os meninos falaram, que a Jurema e o Zé falou, que faz com que essa espécie se... tão importante, é o que... O Zé falou muito do refúgio. Por que que se faz refúgio? É para ter essa troca de indivíduos trocando genes. Manter essa população que a gente chama homozigota, que seria a parte da população resistente, em baixos níveis de frequência. Ou seja, vai manter ela lá baixinha e as tecnologias durarem muito mais tempo. E esse é um problema com o Spodota. A variabilidade genética dela em alguns ambientes ela é muito maior. Então, nós temos outra... Hoje, poucas opções. Muitas poucas opções hoje para fazer o manejo dessa espécie. Então, nós temos que tomar cuidado. A importância da rotação de ativos, não de ativos, mas de grupos químicos, né? Por isso, a importância de lermos a bula e usarmos o produto no momento certo, na dose certa. Tá certo. E claro que por trás disso, né, Fábio, tiveram muitos estudos, testes a campo que comprovaram esses resultados. Essa é a função nossa da pesquisa. A nossa função é tentar levar para o Zé, junto com a Jurema, que é uma pesquisadora, a melhor tecnologia, no melhor momento, da melhor forma. O prêmio, nós estamos trabalhando com ele desde 2009 no campo. É uma tecnologia para levar por muito mais tempo. É uma tecnologia que ainda nós não exploramos todo o potencial dela. Nós vamos explorar mais ainda o potencial dessa tecnologia. pode ter certeza disso. Nós vamos estar acompanhando. A gente já está chegando quase no final da nossa live, mas ainda falando em como combater, eu quero só falar rapidamente. O José falou aqui sobre a importância de ter uma boa dissecação ali da soja antes do plantio, né? Isso é uma atenção também que pode ter um prejuízo se não for feito da forma correta. Essa fala poderia ser comigo? Pode, sim. Inclusive, Jurema, você falou também do tratamento industrial da semente, né? Então, queria que você falasse rapidamente o que que... Reforçando, né? Nós falamos de tudo durante a live, mas para reforçar esses dois pontos. Então, tá. Só, realmente, porque assim, eu acho que nós deixamos bem claro que tem que começar no limpo, né? De pragas para a gente ter um sucesso e depois fazer essa manutenção. O Fabinho falou desse inseticida que eu acho fantástico que ele tem essa possibilidade de ser utilizado em vários ambientes, em vários momentos, né? Então, isso é uma ajuda muito grande. Quando eu falo, por exemplo, de eliminar a praga lá nas plantas de tigüera, que nós chamamos bastante aqui a atenção, no ambiente, antes da semeadura, é tentando, por exemplo, ao máximo aquele instante para a gente começar a ter sucesso no controle disso. Mas uma coisa muito importante, que o José falou, é monitoramento. O monitoramento é a chave, a palavra chave, para que eu consiga colocar o inseticida certo sobre a lagarta certa. Porque, às vezes, o produtor fala, se controla a lagarta tal, controla a espodópera. Não é assim. Cada praga tem uma sensibilidade a alguma molécula e ele pode ter mais facilidade ou não de controlar. Se a lagarta estiver pequena, o inseticida vai ser específico para lagartas menores. se ela passa do terceiro instante e já torna-se uma lagarta, nós consideramos uma lagarta de difícil controle pelos seus hábitos, pela sua maneira de intoxicação e pela quantidade de inseticida que ela tem que ingerir ou caminhar sobre ela. Então, o monitoramento é a chave do sucesso para que eu consiga acertar na escolha do defensivo, nessa rotação, como o Fabio falou, e para que a gente aproveite o máximo que cada molécula tem dentro daquele ambiente. Então, isso é fundamental. Agora, eu quero só fazer um comentáriozinho aqui bem rápido também, que recentemente, numa reunião, nós ficamos sabendo, né, no Tate-Papo, que a Spodoba está já em vários países, chegou na África, tudo, mas ela chegou lá na Austrália e foi lá que nós fomos pegar conhecimento para... Helicoverpa. Helicoverpa. Helicoverpa, Aí, então, agora os australianos, se nós controlamos Helicoverpa, nós não vamos conseguir controlar a Spodoba? Helicoverpa tem preferência alimentar, a Spodoba, como da raiz até o grão, né? Então, é mais ou menos assim. Agora, os outros países estão nos procurando com as nossas pesquisas, com o nosso conhecimento, como nós estamos sobrevivendo, como nós estamos adaptando, como nós estamos convivendo, sobrevivendo, desculpa, como nós estamos convivendo com essa lagarta nos diferentes cultivos e sistema que nós temos no Brasil, nesse nosso Brasil, né? Então, realmente, é uma lagarta que eu acho que a palavra chave é isso aí, é o monitoramento da palhada através de quadrante, tira a palha, olha tudo, anda a semeadura, monitoramento na fase inicial, monitoramento para conhecer o ovo, olha, o ovo da lagarta é complicadíssimo, a postura é 200, 300 ovos, as lagartinhas, quando ele é clódico, umas comem as outras e aí sai cada um com um lado, aí eu faço a amostragem, cai 40 lagartas, a outra cai 0, 0, 0, 0, 0, então é complicado, não é assim, igual as outras maricôs, vai colocando um ovinho aqui, outro ali, então é complicado, nós temos que conhecer de tudo um pouquinho para a gente conviver com ela, né? Então, acho que assim, juntando todo isso aí, esse pacotão, a gente vai conviver bem essa safra com ela. como você disse, né, Jurema, tentar amenizar os prejuízos, é difícil falar que vai acabar com o inseto, mas pelo menos dentro do possível evitar os prejuízos e ter esse manejo, esse combate eficiente. A gente está, então, se encaminhando para o final da nossa live, Jurema, eu vou aproveitar que você falou aqui por último com a gente, já pedir para você se despedir e fazer as considerações finais para a gente encerrar. Ok, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar falando de um tema tão importante e tão preocupante para nós, pesquisadores e professores. Nossa função aqui, então, é realmente de passar mais conhecimento para entregar para os técnicos a trabalhar com o José aí, pessoas capacitadas, né? Então, produtor, o sucesso das tomadas e decisões está em cima do monitoramento. Se o monitoramento for bem feito, a chance de errar é menor. Fique de olho suja a botina, vá, porque nós temos que conhecer a lagarta e aí nós vamos saber o melhor momento e a tomar a decisão. Um sucesso para vocês, uma boa safra e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Obrigada. Suja a botina, né, José? Suas considerações finais. Não, mas é isso aí. Tem que sujar a botina, tem que buscar o conhecimento, né? Não adianta a gente fazer um bom monitoramento sem ter conhecimento, né? Você tem que conhecer as espécies, conhecer os pontos, os estágios, o produto que tem no mercado, as tecnologias de aplicação. O conhecimento é fundamental, né? E eu tenho sempre um aprendizado que eu levo e levo com meus meninos, né? O campo. É gente, nós temos que ter gente, gente preparada no campo para poder conviver com as pragas, porque, que nem a Greg falou, praga nunca vai acabar, doença nunca vai acabar. Eu torço pra não acabar, tá? Senão eu perco o emprego. Eu também. Então, assim, a gente tem que aprender a conviver com elas, né? E pra conviver com elas, tem que conhecer elas, né? Conhecer, e pra conhecer, estudar, isso já é a botina. Então, assim, é o recado que eu deixo, né, pro produtor, pro que estão nos ouvindo, pro estudante, pros agrônomo, pros técnicos, com o campo, gente, é estudar, conhecer, e aplicar as tecnologias de forma correta. Usar os defensivos, né, os remédios das plantas, de forma correta. Pra que eles façam o efeito correto e controle as pragas o mais rápido possível pra não causar dano nas lágrimas. Muito obrigado pelo convite aí, a FNC, Foi uma honra estar aqui representando a margem e participando desse bate-papo. Tá certo. Importante ressaltar, a Jurema trouxe, e o José também, né? Alguns fatores importantes nisso. Pesquisa, monitoramento, ir a campo, ficar de olho, sujar a botina, e também conversar, né? Ter essa comunicação, eu acho que a comunicação e a informação sempre fazem a diferença. Então, é importante também o produtor ficar de olho no vizinho, conversar com aquele que já fez algum tipo de manejo diferenciado. Então, tudo isso vai indo de encontro pra esse manejo mais eficiente, pra esse controle mais eficaz, claro, diminuindo os prejuízos que é o que todos querem, né? Então, eu achei importante a gente ressaltar isso em cima da palavra da Jurema e do José. Então, agora sim, eu chamo pra se despedir. Aqui o Fábio, obrigada pela sua participação, viu, Fábio? Trazendo pra gente novidade, sempre que o produtor ouve a palavra novidade, ainda mais associada à tecnologia, ele para pra ouvir. Obrigada, suas considerações finais. Eu que agradeço, Flávio. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui com o Zé, com a Jurema, poder debater esse tema tão importante. Concordo com todas as palavras que eles falaram, só gostaria de adicionar. É uma praga importante, é uma praga que está no sistema, é uma praga que nós precisamos ficar de olho, tá? Os defensivos estão aí, temos boas ferramentas, o prêmio é uma dessas ferramentas, temos boas tecnologias pra poder ajudar o José a monitorá-la, sabe? Então, nós temos ferramentas, o agricultor conte com a FMC, conte conosco, conte com a pesquisa pra poder fazer tudo isso o melhor pra vocês, tá? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, eu agradeço aqui em nome de toda a equipe do Canal Rural a presença de vocês três e a presença da nossa audiência, todo mundo que está acompanhando a gente através das redes sociais, YouTube, Facebook e também da telinha, da TV do Canal Rural. E olha só, essa live, como eu disse lá no início, faz parte da semana especial em controle, combate à espodóptera, realizada pela FMC Agrícola e você pode rever essa live, acompanhar tudo com calma, ouvir novamente as dicas dos nossos especialistas e também acompanhar outros conteúdos sobre esse tema no site do Canal Rural, nas redes sociais, essa semana toda especial dedicada ao combate do complexo da espodóptera que tem dado dor de cabeça para o produtor de soja, mas que com essas dicas, com o manejo correto, pesquisa, monitoramento e sujar a rotina, como o José disse, é possível então ter esse controle melhor e evitar os prejuízos e ter mais rentabilidade que é o que o produtor quer. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência, obrigada pela companhia e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! Semana FMC Nacional de Combate à Espodóptera Um oferecimento FMC Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!